Regime da diferença sexual. Esse é o primeiro termo do nosso glossário de Paul Beatriz Preciado. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Eu sou o Bruno Nepo e hoje, com alegria, assim porque eu estava ansioso para começar esse momento, a gente está aqui dando esse start na nossa playlist, no nosso momento de estudar o pensamento do Paul Beatriz Preciado. E nesse contexto, a gente vai começar por um termo, por um vocábulo muito importante, que eu acredito que se você está chegando nessa playlist agora, se você está vindo do futuro, ele vai também ajudar a entender os outros vocábulos. E se você também está chegando agora e não percebeu, esse é o primeiro vídeo com um conceito, mas já tem um vídeo anterior a esse, que abre essa playlist, que é um vídeo sobre o pensamento, mas também sobre a biografia, sobre a obra, para apresentar para vocês o autor antes da gente mergulhar no pensamento dele. Enfim, e lembrando também que esses roteiros do Paul Preciado, eles estão com uma parceria com o Rafael, que é meu amigo, ele, além de pesquisador, filósofo, também é psicanalista, ele atende como psicanalista. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todos os contatos dele, o site, um pouco mais para você saber sobre o que ele tem pesquisado, escrito, como é o trabalho dele na editora também, também tem como entrar em contato com ele para atendimentos. Então, está tudo aqui embaixo, eu convido você a olhar. E já que você vai aqui embaixo, na descrição do vídeo, dá uma aproveitada para você olhar também outros links que estão aqui embaixo, e eu vou dizer para vocês que tem links de livros, links de outros vídeos, mas o mais importante deles é o nosso site filosofares.com.br, que é a nossa casa principal aqui na internet, porque reúne tudo o que o Filosofares faz, desde textos no blog, até material gratuito, nós temos alguns posts também individuais. Ah, nós temos também lá no nosso site alguns produtos para venda. Primeiro, alguns produtos que você pode adquirir em PDF, como resumos, como mapas mentais para estudo, como planos de aula para professores, e o nosso mais novo xodózinho, o mais novo filho aqui da família Filosofares, que é a loja de produtos físicos. Temos canecas, temos bóton, temos também camisetas, inclusive essa que eu estou usando aqui hoje, ela nunca apareceu nos vídeos antes, ela é nova, ela é de uma ilustração exclusiva, de uma estante com todos os livros do Nietzsche. Se você gosta do pensamento do Nietzsche, talvez seja uma oportunidade de você ter uma como essa, tem outras cores também, tá bom? Além disso, é aquele pedido de sempre, curte o vídeo, compartilha, deixa aqui embaixo também o seu comentário, ah, aperte o sininho das notificações, tudo isso para ajudar a divulgar o nosso trabalho na internet, e se você é novo ou nova por aqui, você pode se inscrever no nosso canal para ajudar esse projeto a crescer e a chegar em mais pessoas. Bom, vamos lá então, né? O conceito de regime da diferença sexual, ele aparece em diversos momentos na obra do Paul Preciado, principalmente no texto Junkie e na obra Eu Sou o Monstro Que Vos Fala. Na primeira obra, no texto Junkie, a questão envolve o que a gente chama de regime farmacopornográfico. A gente vai voltar nesse termo depois, tá? E no segundo livro, a questão envolve uma crítica à psicanálise. De uma forma geral, segue-se a seguinte elaboração. Prévio ao regime da diferença sexual, durante a Idade Média, baseado na obra Inventando Sexo, essa obra que está aparecendo aqui, Corpo e Gênero, dos gregos a Freud, o Preciado afirma que a gente teria o regime monossexual, que seria caracterizado pela soberania do corpo masculino e da sexualidade do corpo masculino. Dessa maneira, a diferença entre homens e mulheres não era vista nesse momento como uma oposição fundamental, mas como uma variação de um mesmo princípio. Ou seja, as mulheres eram frequentemente vistas como homens imperfeitos ou incompletos. anatomistas, médicos, filósofos, fisiológicos acreditavam que a anatomia feminina era uma versão menos desenvolvida, incompleta, precisando de um ajuste em relação à anatomia masculina. Então, nesse regime monossexual, o corpo feminino não teria uma consistência ontológica. Não haveria nem consistência anatômica e nem consistência política, já que a vagina era compreendida como um pênis invertido. Os ovários eram testículos interiorizados e o clítoris ou clitóris e as trompas de falópio não existiam naquela visão daquela época. Nesse regime monossexual, a visão predominante era a de que havia essencialmente um único sexo, o masculino. Esse regime estabelecia uma hierarquia clara, onde o masculino era visto como superior ao feminino. O desenvolvimento perfeito do corpo era o masculino, enquanto o feminino era uma forma desviada ou subdesenvolvida do masculino. Essa hierarquia justificava, então, a subordinação das mulheres na sociedade, tanto em termos sociais e também, por causa disso, em termos biológicos. Por exemplo, a medicina e a ciência do período refletiam essa visão monossexual. Os médicos, os cientistas, eles não faziam distinção tão rigorosa entre o sexo masculino e feminino como a gente faz hoje. As doenças e os tratamentos eram, às vezes, ou muitas vezes, os mesmos para homens e mulheres, com algumas adaptações baseadas nas diferenças percebidas ali nas mulheres, mas, principalmente, com base naquele tratamento que era inicialmente para o homem. Bom, passado esse período da monossexualidade, né, houve uma transição. Então, vamos falar sobre essa transição para o tal regime da diferença sexual. Nessa situação, seria mais ou menos a partir do século XVIII e XIX, o momento em que surgia a estética da diferença sexual, em que as coisas mudariam um pouco de figura em relação àquela visão única do corpo e da sexualidade masculina. Então, nesse contexto ali do século XVIII e XIX, aparece uma estética que propõe uma caracterização do pênis e da vagina como elementos distintos, mas não mais naquele modelo monossexual. Preciado, ele diz que é nesse momento que surge uma nova epistemologia, que ele chama de binária. Esse novo regime foi acompanhado por uma crescente medicalização e patologização das diferenças de gênero e sexualidade. A ciência e a medicina começaram a focar mais em categorizar e diferenciar rigidamente os corpos masculinos e femininos. Segundo o autor, lá no livro Eu Sou o Monstro que vos fala, ele diz o seguinte, o regime da diferença sexual pode ser concebido como um arcabouço semiotécnico e cognitivo que limita a nossa percepção, a nossa forma de sentir e de amar. Essa epistemologia, ela é baseada na oposição entre os sexos. E ela precisa ser estabelecida como tratados biológicos, garantidos por cientistas, por exemplo, os de Linneu, os de Georges de Cubier, os de Georges de Buffon. Teorias também genéticas, como a de Hermin, Rankin e a descoberta também que houve nessa época do cromossônomo X. Além de algumas pesquisas na área da obstetrícia. Ou seja, se estabelece nesse momento um conjunto de saberes, de novas técnicas e pesquisas médicas e de visuais também, que vão acabar fazendo parte da transição do regime monossexual para o regime da diferenciação, da diferença sexual. Gente, então dessa forma, bem de separadinho, acabou se estabelecendo esse tal segundo regime. Uma diferença que é dita natural, por causa das pesquisas, entre homens de um lado e mulheres do outro. E essa é uma diferença que sustenta, então, a ontologia política do patriarcado. Então, a transição para o regime de diferença sexual marcou uma mudança significativa na compreensão do sexo e do gênero ali nos séculos XVII, XVIII, XIX. Nesse contexto, então, ao invés de ver os sexos como variações de um mesmo princípio masculino, nesse caso, a sociedade começou a entender homens e mulheres como categorias fundamentalmente distintas. Ou seja, homem é uma espécie de não-mulher e a mulher é uma espécie de um não-homem. Então, o conceito de regime da diferença sexual, impreciado, nesse contexto histórico principalmente, se refere a um sistema de organização social biopolítica que estrutura as relações humanas baseando-se no binarismo, nessa separação. Esse regime, ele não só reconhece duas categorias de sexo como naturais e imutáveis e únicas, né? Mas também organiza a vida social, econômica, política em torno dessa demarcação de diferença. Vamos isolar aqui os termos para entender melhor como é que isso funciona, tá? Primeiro, naturalização da diferença. Esse sistema naturaliza a diferença sexual masculino-feminino como algo dado pela biologia, ignorando a construção cultural e histórica dessas categorias. Ou seja, esse sistema considera as diferenças de gênero como imutáveis, inatas, irremovíveis, bem definidas. Controle biopolítico. O regime da diferença sexual envolve mecanismos de controle biopolítico, né? Da vida e da política dos corpos, onde as instituições como a medicina, a educação, o direito, todas elas regulam, policiam corpos e comportamentos para assegurar a conformidade às normas binárias de gênero. Ou seja, existem tecnologias que têm que, políticas, que têm que assegurar que cada corpo, identificado como homem, como mulher, como masculino ou feminino, não só se identifique, mas se contorte e se estabeleça dentro desses limites. A próxima ideia é a produção de subjetividades. O regime participa da produção de subjetividade moldando a maneira como os indivíduos percebem a si mesmos e até aos outros, através de um prisma de diferença, diferença sexual. Isso inclui a internalização de papéis e também a expectativa de gênero, as relações que as pessoas fazem, o planejamento do futuro, tudo isso é baseado nessa binaridade. Bom, e tecnologia de gênero, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Segundo o preciado, o regime de diferença sexual utiliza tecnologias de gênero que podem incluir desde intervenções médicas, cirurgias, hormônios, até a práticas culturais, como moda, linguagem, arte, para reforçar e manter as distinções binárias. Cores, né? O uso de cores, o uso de códigos de vestimenta, de comportamento. Bom, mas é claro que a gente vê, percebe hoje, na contemporaneidade, que esse tipo de estratégia, ele ainda existe, ele ainda é arraigado, ele ainda funciona, ele ainda organiza a vida e mata as pessoas também. Mas existe uma crise hoje em dia desse regime. E a crise do regime da diferença sexual, ela só se daria, né? Depois de tanto tempo, a partir ali das décadas de 1940, 1950, tá? E por que que isso acontece, né? O preciado aponta tanto uma série de mudanças tecnológicas que complexificam a questão do binarismo, quanto também um enfrentamento do discurso médico, psiquiátrico, psicanalítico, diante desses corpos abjetos, né? Que estão fora desses riscados, né? Desses espaços, que são traçados pelo regime da diferença sexual. Então, a gente tem, nesse contexto da crise, né? Dois polos. Por um lado, em primeiro lugar, a gente tem os discursos validados, né? As práticas institucionais, né? E do outro lado, a gente tem o polo de pessoas de um saber minoritário, uma gama de experiências subalternizadas, as lutas dessas minorias e a vida dessas pessoas que não se encaixam nessas estruturas de binarismo. O primeiro polo é um polo bífido, né? Já que mostra a complexidade de um mundo não binário, mas tenta forçar a complexidade no binarismo do regime da diferença sexual. E o segundo polo, ele diz respeito dos corpos dissidentes desse regime. Ele é composto pelos corpos que recusam as normas da diferença sexual, mas que, por causa disso, são até alvos de uma variedade de poderes institucionais que tentam fazer com que eles ou não funcionem, ou que funcionem novamente segundo os binarismos. Assim, então, a gente vai entender que, para você participar, por exemplo, das instituições, precisaria você voltar ao comportamento binarismo, do binarismo. Sei lá, seria impossível, há um tempo atrás, por exemplo, pensar uma Erika Hilton, que é um corpo dissidente, trans, travesti, sendo uma deputada, estando presente e lutando dentro de um espaço que é institucionalizado. Bom, mas ela só está lá porque estamos, na contemporaneidade, tentando romper com essa estrutura. E a gente vai compreendendo que as lutas das minorias, elas compõem grande parte do saber que produz um contraponto à episteme da diferença sexual. Ou seja, que mostra o ponto de crise dessa epistemologia. Não cabe mais no nosso mundo esse sistema tão definitivo entre gêneros opostos, diferentes, mas que precisam existir para ser um contraponto do outro e que são só dois, né? Bom, eu dei aqui, por cima, o exemplo da Erika Hilton, mas vamos pensar ou imaginar um exemplo um pouco mais fantasioso, tá? Para vocês entenderem onde eu quero chegar aqui. Vamos pensar no tratamento médico de pessoas trans, tá? Imagine aí uma pessoa que nasceu designada como mulher, tá? E em algum momento da vida dela, adulta, ela decide que a sua identidade de gênero, ela se entende como uma identidade masculina. E ela procura iniciar a transição para alinhar o seu corpo com essa identidade de gênero. Esse processo envolve frequentemente, assim, para dizer o mínimo, né? A busca por, sei lá, terapia hormonal, cirurgias, afirmação de gênero. Mas, além disso, esta pessoa, né? Que está transicionando, ela vai precisar passar por um processo de legitimação ou não legitimação da sua decisão e de seu entendimento de identidade. Detalhe, um processo que devia ser pessoal no nível da individualidade enfrenta o olhar de diversas exposições públicas e privadas diante de poderes diversos, tá? Primeiro, por exemplo, um diagnóstico psiquiátrico. Essa pessoa que está transicionando em alguns contextos, né? Antes de iniciar a terapia hormonal, tem muitas ali jurisdições que exigem que ela receba um diagnóstico de disforia de gênero por um psiquiatra ou por um psicólogo para poder seguir nessa transição. Esse diagnóstico acaba patologizando a experiência trans, tratando essa experiência como um transtorno que precisa ser corrigido, ou tratado, ou identificado, ou cercado pelo poder. Como? Inicialmente, então, pelo controle médico. O acesso, por exemplo, aos hormônios, testosterona nesse caso, é estritamente controlado por profissionais da saúde com planilhas, burocracias e questões que dificultam o processo. A pessoa trans, ela precisa de prescrições médicas, exames de sangue irregulares, acompanhamento contínuo para monitorar os efeitos dos hormônios no corpo. Esse controle, ele mantém a autoridade dos médicos sobre o processo de transição que deveria ser pessoal e individual, limitando a autonomia da pessoa trans sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria decisão. E isso funciona dentro do contexto de normas estéticas e funcionais. As intervenções médicas, frequentemente, seguem padrões específicos de masculinidade e feminilidade. Por exemplo, cirurgias de masculinização facial ou cirurgias de peito, né, mastectomia, elas visam criar características que são consideradas tipicamente masculinas. Isso reforça normas rígidas sobre como corpos masculinos e femininos devem parecer funcionar. Ou seja, você quer transicionar? Para ser homem, então, tem que ser tal e tal, de tal e tal jeito, com tal e tal característica, porque já existe ali uma espécie de enquadramento, de forma, né, do que seria o masculino. Isso sem falar, então, no processo de documentação e de reconhecimento legal dessa pessoa. Em alguns contextos e até alguns países, mudanças nos documentos, como carteira de identidade ou passaporte, geralmente requerem provas de intervenção cirúrgica, como cirurgias ou telaterapias hormonais. Isso quando elas podem ser feitas em alguns países. Esse tipo de coisa perpetua a ideia de que a identidade de gênero deve ser validada por mudanças físicas e reconhecida oficialmente apenas quando atendem certas condições fisiológicas, estéticas, médicas. Isso impacta a vida no cotidiano. Porque a exigência de conformidade com normas de gênero, ela se estende à vida toda da pessoa, incluindo o uso de banheiros públicos, por exemplo. É, sei lá, inscrição em certos concursos públicos, frequentar alguns lugares, esportes, trato social. Pessoas trans, muitas vezes, elas são pressionadas a passar como pessoas cis para evitar discriminação ou violência, reforçando ainda mais as normas de gênero binárias. É o mesmo que dizer que, nesse contexto, para ela poder viver, para ela ter paz, para ela poder tocar a vida dela em paz, essa pessoa vai ter que se invisibilizar. O corpo dela não vai poder ser percebido como dissidente desse binarismo. Só para terminar aqui agora e fazer um comentário rápido, a gente vai voltar para a psicanálise para a gente fazer um comentário que talvez não ficou muito claro, né? A respeito da psicanálise, a gente vai produzir, então, uma conversa no final aqui do nosso glossário, mas, por agora, talvez seja importante dizer que Preciado faz uma crítica à psicanálise, mas uma crítica de dentro. No livro Eu Sou o Monstro que vos fala, né? O filósofo diz do seu próprio processo de análise. Assim, não parece que Preciado dá um adeus à psicanálise, né? Ele dispensa a psicanálise. Pelo contrário, ele chama a psicanálise para uma situação mutante, que a psicanálise, ela se adeque à altura da mudança de paradigma que a gente está vivendo hoje. Então, talvez seja necessário apontar que a psicanálise sempre se colocou em pontos de mudança, de mutação. A orientação analítica não é pela norma, mas pela singularidade. Quando a gente estiver conversando ali no final do glossário com o Rafael, a gente vai abordar essa questão, ele vai explicar melhor, porque ele é psicanalista, né? E a gente vai também falar como é que o Preciado viveu, experimentou essa diferença sexual dentro do campo da psicanálise. E, para terminar, eu vou trazer aqui um fragmento do autor para coroar esse vídeo com um pouco mais de palavras do próprio Preciado. Se o regime da diferença sexual pode ser concebido como um arcabouço semiotécnico e cognitivo que limita a nossa percepção, nossa forma de sentir e de amar, a jornada da transexualidade, por mais tortuosa e desigual que possa parecer, me permitiu experimentar a vida fora desses limites. E, por mais paradoxal que isso possa parecer, o túnel em direção à saída passaria, no meu caso, por uma estrita e acadêmica aprendizagem das linguagens com as quais meu corpo e minha subjetividade haviam sido acorrentados. Da mesma forma que o professor de A Casa de Papel estuda a arquitetura invisível de um banco para elaborar uma estratégia que lhe permita não apenas entrar, o que seria relativamente fácil, mas também sair com o Butin, o que seria complexo. Estudei a arquitetura cognitiva da diferença sexual, tendo plena ciência de que seria ainda mais difícil, no meu caso, encontrar o Butin e fugir com ele. Nesse caso, então, o Preciado diz que é muito fácil entrar no binarismo. Inclusive, não precisa de nenhum esforço, a gente já é colocado nele. O difícil é sair, é transicionar ou é desafiar esses limites. A gente vai continuar aprofundando o pensamento do autor no próximo vídeo. E a gente se vê lá. Enquanto isso, aqui do lado, dois outros vídeos sobre sexualidade, para você continuar se aprofundando. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!